Olá! E aí, alunos e alunas de Feira de Santana do quinto ano, olha só, aprovando essa novamente para começarmos mais uma videoaula. E a prova pede aí que vocês estejam atentos, preparados, né? Separem aí o material, preparem aí os ouvidos, os olhos, vamos estar atentos, prestando atenção às informações, às explicações, para que essa videoaula seja algo aí proveitoso para os seus estudos. E que mesmo que você esteja distante aí nesse momento, acompanhando a aula de casa, através da televisão, ou do computador, ou do celular, você possa tirar proveito dessas informações, que elas sejam importantes e interessantes para o seu crescimento como estudante. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje, turma. Olha só, nossa videoaula agora é de matemática e ciências naturais. E essa aula tem como tema, né? Vamos estudar sobre conhecendo as calorias. Quem aí já se preocupou com as calorias dos alimentos, hoje ouviu falar, né? Nessa, nessa palavra, quando a gente fala em alimentação, principalmente quando a gente fala em alimentação saudável, em se preocupar com o que a gente está comendo, como esse alimento, ele vai cair no nosso corpo, o que ele vai fazer com o nosso organismo. Então, são palavras aí, em relação à obesidade, doenças, alimentação saudável e calorias, né? São palavras e expressões que têm surgido aí nas conversas, nos meios de comunicação, porque se alimentar de forma saudável, de forma que o alimento seja algo que lhe leve a ter uma melhor saúde, né? A não desenvolver determinadas doenças e ter uma melhor qualidade de vida, são assuntos muito discutidos, falados, ensinados, não só pela escola, não só pelos livros, mas pelos diversos meios de comunicação a que nós temos acesso. E aí, falar sobre calorias é importante para a gente entender o que é caloria, como ela se apresenta no alimento e de que forma a gente pode observar as calorias, observar a quantidade de calorias de cada alimento. Você sabe onde a gente encontra essa informação? Para iniciar aí a nossa conversa, as explicações sobre esse assunto, para trás de novo aí a análise dessa imagem, né? Com o X vermelho no meio, colocando aí, ó, uma alimentação saudável versus ou contra, né? Uma alimentação carregada aí de coisas que às vezes são muito gostosas, mas se a gente se alimentar em excesso, vai trazer prejuízos para a nossa saúde. E aí a gente pensa um pouquinho que a alimentação saudável, ela deve ser primeiramente variada, né? Deve conter aí todos os integrantes dos vários grupos de alimentos que nós temos à nossa disposição. Então ela deve conter verduras, frutas, legumes, grãos, leites. E aí a gente observa que a alimentação que não é saudável, é aquela alimentação que é carregada em doces, em gorduras. E quando a gente pensa em diversidade, não é? A gente pensa também em quantidade e em qualidade. A alimentação saudável, ela envolve aí várias características importantes para a gente perceber e poder organizar o nosso cardápio. E a alimentação saudável é algo que deve acontecer, não só em uma parte, em um período da nossa vida. A PRO traz essa imagem até para a gente observar ali o bebezinho mamando, não é? Que já começa o leite materno, é o primeiro alimento saudável que a criança tem contato. E a partir disso aí, é muito importante que essa alimentação saudável, ela seja oferecida no decorrer de toda a nossa vida. sabendo que cada fase da nossa vida vai exigir quantidades, não é? E vai exigir também variedades diferentes em relação aos alimentos. Mas se alimentar de forma saudável, se alimentar de forma que os alimentos contribuam para nós termos aí uma melhor qualidade de vida, não desenvolvermos problemas, doenças, é algo que deve acontecer desde que nascemos. E a PRO traz novamente a imagem da pirâmide alimentar, onde a gente já viu que é uma representação gráfica e nos faz entender a quantidade dos alimentos que nós devemos oferecer ao nosso organismo. Observando que na base, e de acordo com que a base vai se estendendo ao topo, a gente percebe aí a quantidade de cada alimento chegando à nossa alimentação, montando o nosso cardápio. Então, no grupo 1, que é o grupo onde a gente deve se preocupar em incluir aí uma maior quantidade, estão os cereais, os pães, o tubérculos e raízes. Lembrando que a maior quantidade está relacionada à necessidade que o nosso corpo tem, nas diversas funções que o nosso corpo desempenha. No grupo 2, inclui aí as verduras, legumes e frutas. Grupo 3, leites, queijos, iogurtes, carnes, ovos e feijões. E no grupo 4, que é o grupo que exige aí uma menor quantidade, né, em oferecer ao nosso corpo, estão os óleos, as gorduras, o açúcar e também os doces. E a Pro traz essa pergunta, porque a Pro já vem fazendo esse questionamento, a gente já vem propondo aí formas de pensar e refletir sobre a alimentação saudável de cada um, mas a Pro traz a pergunta novamente, ó, como é que está a sua alimentação? Você já observou aí, diante de tudo que a gente vem estudando, dos textos que a gente já fez leitura, né, em outras aulas aí, em aulas anteriores, sobre a alimentação saudável e sobre a importância de uma alimentação saudável para o nosso desenvolvimento pleno, para que a gente não tenha certas doenças, para que o nosso corpo funcione de forma correta. A importância aí dessa alimentação saudável, você já tem pensado aí como é que está a sua alimentação? Ela tem contribuído para o funcionamento correto do seu corpo? Ela tem contribuído para a sua saúde, para o seu desenvolvimento saudável? De acordo com um documento publicado aí pela OMS, Esse que significa, ó, Organização Mundial de Saúde. No final de dezembro de 2016, mais de 340 milhões de crianças entre 5 e os 19 anos de idade sofriam de excesso de peso ou obesidade. No outro extremo, 192 milhões de crianças da mesma faixa etária tinham baixo peso, sendo que a subnutrição é a causa de morte de aproximadamente metade das crianças com menos de 5 anos. Aí a gente observa aí esse processo da alimentação ligado a dois problemas sociais, a dois problemas de saúde pública no mundo inteiro, que está relacionado ao aumento de peso, né? O peso em excesso, o peso aí acima daquilo que é determinado como bom, como saudável para o nosso corpo, e também a questão da subnutrição, da desnutrição. Então, todos esses dois problemas aí, né? E todas as outras questões que esses problemas envolvem, ligados aí a uma alimentação não adequada, seja na qualidade, seja na quantidade. E aí é importante a gente observar a alimentação de forma a contribuir, né? Para a nossa saúde, para que a gente não entre dentro aí desses números, né? Dessa faixa etária onde estão aí pessoas adoecendo. A PRO mostrou números relacionados às crianças. Mas a obesidade, problemas cardiovasculares, problemas no coração, tem sido também problemas destacados pela OMS em todas as faixas etárias, em todas as idades, existem aí problemas de saúde acontecendo por conta de uma alimentação inadequada. E aí, como proposta, né? Ligada aí como está a sua alimentação, a PRO gostaria que vocês pensassem um pouquinho, parassem aí neste momento, ó, que tal escolher um dia da semana e anotar as refeições feitas por você de forma detalhada? É uma forma aí, né? Bem simples de vocês observarem, se ainda não fez isso, observarem como é que está a alimentação de vocês. Tem aí tido preocupação em não ter grande quantidade de açúcar, de doces, de gorduras, de ter variedade em frutas, em verduras, em legumes. Como é que está aí o seu cardápio? Conseguiu organizar ele de forma que ele se adequa a uma boa alimentação? Então, uma forma interessante de observar como isso está acontecendo é anotar, pelo menos, as refeições de um dia e parar para observar quais as refeições anotadas e se essas refeições estão aí dentro de um cardápio saudável. E aí é interessante a gente observar o que é, então, uma alimentação saudável para as crianças. É uma alimentação variada, colorida, saborosa, segura e contém a todos os nutrientes essenciais para promover uma adequada qualidade de vida. Cada faixa etária apresenta uma demanda nutricional específica e a oferta de nutrientes é de grande importância para um adequado crescimento e desenvolvimento corporal e neurológico. principalmente a criança está em fase de desenvolvimento. Então, as funções do corpo, do cérebro, as questões de aprendizagem, tudo isso está em desenvolvimento, está dentro de um processo, o que já não está acontecendo em uma escala tão grande quando a pessoa já é adulta e quando a pessoa já é idosa. As construções já estão quase todas aí concluídas quando se chega aí à fase adulta. Mas esse período aí da infância e adolescência é um período de mudanças, de transformações, de desenvolvimento do corpo em suas diversas funções. E a alimentação, ela ganha um papel muito importante porque ela vai contribuir para que essas funções elas sejam realmente aí construídas, realmente organizadas da forma correta. E para que o corpo se desenvolva corretamente ele precisa aí das proteínas, dos nutrientes, das vitaminas, dos carboidratos, de tudo que a alimentação pode oferecer. Mas de forma correta, na quantidade, na variedade correta. E isso varia de cada idade, porque no decorrer do tempo nós vamos tendo necessidades diferentes diante de toda a variedade dos alimentos. E aí existem algumas dicas simples que podem incentivar as crianças a desenvolverem uma alimentação saudável. Essas dicas que a Pro vai passar aqui agora são dicas que a Pro está passando para você, não é? Mas que podem aí ser levadas para a sua família para que seja um comportamento e um pensamento aí de todos, né? Envolvendo a todos, até porque a alimentação precisa estar no envolvimento aí do ambiente onde a pessoa está presente e aí se alimentando. Porque você não mora sozinho, você não se alimenta sozinho, não é? Então é bem importante aí. Se a sua família não está presente aí nesse momento, passe essas informações, não é? Para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia, para quem prepara aí seu alimento, para que ele também tenha acesso a essas informações, porque são muito importantes e vão contribuir aí para melhorar a alimentação de toda a família e também a sua alimentação. Caso a sua alimentação esteja aí, ó, dentro dos padrões saudáveis que a gente já vem estudando. Olha só, dá o exemplo. As crianças observam desde muito cedo o comportamento dos pais e tendem a imitá-lo. Com a alimentação ocorre o mesmo, mas por falta de tempo, muitos adultos cedem às facilidades da atualidade e oferecem aos filhos fast foods, enlatados, salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, enfim, alimentos ricos em açúcar, sódio e corintes. Portanto, bons hábitos à mesa devem ser ensinados pelos adultos com quem as crianças convivem. Às vezes o mais prático, o mais rápido, não é? Traz aí prejuízos para a nossa saúde. Então é muito importante aí que a criança tenha a oferta de alimentos que realmente vão contribuir para o seu bom desenvolvimento. Ambiente ideal para as refeições. Em casa, é importante definir o horário das refeições e garantir que os filhos comam bem nas três principais refeições do dia. Café da manhã, almoço e jantar. Para isso, é importante que estejam ao lado das crianças, fazendo as refeições juntos e à mesa, o máximo de vezes possível, longe da TV, de smartphones ou tablets. É um momento de convívio familiar, de conversar sobre as atividades diárias e de estreitar o relacionamento. O ambiente deve ser alegre, convidativo, aconchegante e tranquilo. Então a gente observa aqui o ambiente para as refeições. Está muito aí relacionado ao que a gente está vivendo, ao que a gente observa, ao que a gente sente. E está ligado ao nosso desenvolvimento emocional também. Precisa ser um ambiente tranquilo. E quando se alimenta, vai-se almoçar ou jantar, assistindo televisão, observando às vezes o WhatsApp ou os outros aplicativos, redes sociais no telefone, se perde esse contato, esse momento. Muitas vezes é um dos únicos momentos em que a família tem disponível para se reunir, para se juntar. Porque às vezes os pais trabalham, saem o dia todo. Então o horário do jantar, o horário do almoço é um momento importante, uma oportunidade das famílias estarem juntas. Então é bom aproveitar esse momento para conversar, para se olhar, tornando também esse momento um momento agradável. E às vezes comer assistindo, comer jogando, lhe direciona a outros sentimentos, a outras situações em que não é o se alimentar. Acaba-se às vezes comendo demais, comendo o que não vale fazer bem, comendo coisas que não prestando atenção naquele momento, e aí não fazendo dessa refeição algo que realmente vai lhe trazer um desenvolvimento, uma participação de uma alimentação saudável. Tornar o momento de preparo divertido. Esse processo pode começar antes, levando as crianças à feira e ao supermercado, tornando a experiência divertida. Em casa, elas podem ajudar no preparo das refeições, com pequenas tarefas, para que sintam a textura, as cores e os sabores. Na hora da refeição, elas ficarão felizes por terem ajudado. Se for possível, proporcione o contato com a natureza, mostrando uma horta, por exemplo. Então, o próprio preparo do alimento pode ser algo que garanta não só ingerir alimentos saudáveis, mas entender a alimentação como um processo que lhe cause também bem-estar. Não só se alimentar, mas tudo que vem antes da comida ficar pronta. Então, são atividades às vezes simples, né? Ir à horta, colher o próprio alface, ou ter a possibilidade de ter a horta no quintal. Não é algo que é comum, né? Ou algo que é proporcionado a todas as pessoas. Mas quem tiver essa oportunidade, é muito interessante, né? Começar o alimento pelo seu próprio plantio, a sua colheita e a sua preparação. É lógico que quando a gente prepara o alimento, a gente tem chance de olhar para ele com um olhar diferenciado, né? Porque a gente já vai fazer uma relação, ter uma relação com esse alimento já muito antes dele chegar prontinho lá no nosso prato, em cima da mesa. Tornando esse momento um momento também agradável. Um momento que nos faz sentir bem. E aí, observando tudo isso, todas essas dicas que podem ser passadas aí para os seus familiares, as pessoas que preparam o seu alimento, lá para trás outra pergunta para a gente pensar. Quando você pega aí o alimento, no momento que você vai preparar, né? Existem lá os colhidos na horta, quem tem essa possibilidade, existem os alimentos que a gente compra aí nos supermercados, nas feiras, né? Nas mercearias, na vendinha ali da rua. Você costuma observar os rótulos dos alimentos que consome? O que é rótulo? Rótulo normalmente são as informações que aparecem ali nas embalagens daqueles alimentos que são industrializados, né? Que vêm das fábricas. E aí, assim, às vezes a gente pode observar os rótulos desde o momento da compra lá no supermercado, no momento que você está escolhendo o produto que vai levar para casa, ou observar esse rótulo também no momento que você está em casa. Eu mesma tenho mania de olhar os rótulos dos alimentos quando eu sento à mesa, às vezes, principalmente se eu estiver comendo sozinha, né? Me alimentando sozinha. Então, para me distrair ali, eu fico observando os rótulos daquilo que eu estou comendo. E que informações esses rótulos normalmente trazem, né? De tão importantes para a gente observar, para a gente ler. O rótulo dos alimentos deve informar as quantidades de calorias, gorduras totais, se contém ingredientes alergênicos como glúten, lactose, soja, amendoim ou amêndoas, por exemplo. Então, além ali do nome do produto, né? Além ali de toda a fantasia comercial do produto, os rótulos, eles trazem informações sobre os ingredientes, sobre aquilo que compõe o alimento. E trazem informações importantes, né? Porque vão conter ali informações se aquele alimento pode ser consumido, por exemplo, quem tem determinadas doenças, né? Ou problemas de saúde, que são proibidos de ingerir determinadas substâncias. Então, a pessoa fica sabendo se o produto tem açúcar, quanto de gordura, quais são os ingredientes que participam da composição do alimento. Por exemplo, tem gente que tem intolerância à lactose, ou tem alergia ao glúten ou à soja, alergia ao amendoim. Então, é através das informações do rótulo que as pessoas ficam sabendo se podem fazer a ingestão de determinado alimento ou não. E agora a gente vai assistir a um vídeo, né? Observando, complementando aí as informações que a gente já vem falando sobre os rótulos. Então, olhem só. Rótulos dos alimentos. Vamos lá? Você para para ler os rótulos dos alimentos antes de comprar? Tem muito alimento que parece saudável, mas não é. E essa informação está ao seu alcance. Os ingredientes são listados em ordem de maior quantidade para menor quantidade. Ou seja, um pão integral deve ter como primeiro ingrediente a farinha de trigo integral, e não a farinha enriquecida. Em geral, quanto menos ingredientes, melhor. Alimentos como iogurte, geleia, manteiga, devem ter no máximo três ingredientes. Evite produtos com muito açúcar. E lembre-se que esse nutriente pode estar escrito de várias maneiras. Crie o hábito de ler rótulos para ter sempre o controle sobre o que você consome. Pronto. Então, complementando as informações, a gente viu ali a importância de observar os rótulos e quais são as informações que os rótulos podem oferecer quando a gente faz a leitura e observa as palavras, as instruções que aparecem. E aí, a Pro traz aqui, um informativo sobre como ler os rótulos dos alimentos. O rótulo do alimento é uma forma de comunicação entre os produtos e os consumidores. A informação nutricional é um dos itens obrigatórios nas embalagens. A leitura da informação nutricional é muito importante para que possamos escolher alimentos mais saudáveis. As informações que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determina como obrigatórias, são. Então, essas informações, elas precisam, é uma exigência que apareçam aí nos rótulos dos diversos produtos que nós temos aí sendo oferecidos, né, para nós. Então, porção, lista de ingredientes, prazo de validade, percentual de valores diários, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, cálcio, ferro, colesterol e também sódio. Então, é normal que apareçam informações com quantidades, com valores, junto aí a cada item que foi mostrado. E aí é interessante a gente observar que, dependendo do produto, algumas informações aparecem, outras não. Dependem também muito da composição, dos ingredientes de cada produto. E a própria que vocês se atentem a essa informação, que normalmente aparecem aí nos rótulos de diversos produtos, que é o valor energético. Já perceberam aí que nos rótulos aparecem aí uns valores para determinar a quantidade de calorias dos alimentos? Você já sabe aí que a rotulagem de alimentos facilita a escolha dos produtos mais adequados e ajuda a manter uma alimentação saudável e prevenir problemas futuros. Mas, ao observar os rótulos dos alimentos industrializados, você entende o que é valor energético? Lembra lá que a Pró mostrou? O valor energético aparece aqui, justamente nessa tabela, os rótulos dos alimentos. E o que quer dizer valor energético? É a energia produzida pelo nosso corpo, proveniente dos carboidratos, proteínas e gorduras totais. Na rotulagem nutricional, o valor energético é expresso em forma de quilocalorias. E aparecem aí essa sigla, né? K, C, A, L. E também quilojoules, o K e o J. E aí a gente observa que cada alimento vai possuir aí o seu valor energético próprio, dependendo também da quantidade que esse alimento está sendo ali oferecido, que ele está sendo ingerido. Assim, a unidade caloria, no formato K, C, A, L, é bastante utilizada nas embalagens dos alimentos para mostrar ao consumidor a quantidade de energia que será produzida após a ingestão de certa quantidade do alimento. Aí a gente observa aqui, por exemplo, a laranja, a porção de 100 gramas de laranja. E aí nós temos informações principais, vitaminas, minerais, e entre essas informações, a quantidade aí de calorias. De acordo com a tabela nutricional, assim, a se ingerirmos 100 gramas de laranja, serão produzidos aí 49 quilocalorias em nosso organismo. Então, quilocalorias está relacionada à produção de energia que aquele alimento vai proporcionar ao nosso corpo. E há para trás agora o desafio. Vamos observar as informações na tabela ao lado. O que conseguimos identificar? A gente já vem estudando aí sobre tabela, a gente já observa que essa tabela tem um título. ó, calorias dos alimentos por 100 gramas. Então, o que a gente observa? Em 100 gramas de alface, 9 calorias. Se eu consumir 100 gramas de pepino, 10 calorias. E aí rúcula, 13 calorias. Rabanete, 14 calorias. Abobrinha, 15 calorias. A prova está a linha de baixo agora. Tomate, 15 calorias. Repolho, 17. Berinjela, 19 calorias. Chuchu, também 19 calorias. E couve-flor, também 19 calorias. Isso quando se trata de 100 gramas. Se aumentarmos essa quantidade, aí provavelmente vai aumentar também a quantidade de calorias de cada tipo de alimento. Quantas calorias serão consumidas num prato com 100 gramas de cada alimento sinalizado? Hum, então a gente tem aqui um outro desafio. Não é só observar as informações, não. Agora a gente vai precisar fazer cálculos. Então, observem só. A mesma tabela, né? Na mesma proporção, 100 gramas. Mas agora a gente tem produtos específicos. Se eu montar um prato aqui com 100 gramas de alface, 100 gramas de rabanete, 100 gramas de tomate e 100 gramas de repolho, quantas calorias eu vou ter no total? Como é que eu faço esse cálculo? Então, eu somei as calorias individuais. Aí as calorias de cada produto. Então, alface, 9. Rabanete, 14. Tomate, 15. Repolho, 17. Somando aí, ó, 9 mais 14, mais 15, mais 17, nós encontramos o resultado de 55. Então, ao consumir aí um prato com todos esses ingredientes, né? 100 gramas de cada um, de alface, rabanete, tomate e repolho, eu terei no meu prato 55 calorias. Mas ainda não acabou, olha só. E se a quantidade de cada alimento for diferente, presta atenção na receita. Então, a gente tem aí a apresentação de três ingredientes agora. O alface, o pepino e a rúcula. Só que a receita não pede só 100 gramas. A gente tem a quantidade de calorias aí por 100 gramas. Mas na receita da salada, né? Pede aí que a gente coloque 200 gramas de alface, 300 gramas de pepino e 100 gramas de rúcula. Então, a gente precisa pensar num cálculo de forma diferente. Então, olhem só. O alface, se eu tenho 200 gramas, eu penso aí que 100, para chegar em 200, eu preciso aí do 100 duas vezes. Por isso, eu coloquei 9 mais 9 ou duas vezes o 9. Então, qual é a quantidade total de calorias para o alface? 18. E o pepino? 300 gramas de pepino. Se 100 gramas, né? Quando eu penso em 100 gramas e quando eu penso em 300, a proporção aí eu percebo que aumenta 3 vezes. E aí, para 100 gramas, o pepino teria 10 calorias. Eu posso somar 10 mais 10 mais 10, equivalendo a 100 gramas separadas, ou eu posso fazer uma multiplicação. 3 vezes 10. E encontro aí como calorias para o pepino, 30. A mesma coisa eu posso pensar para a rúcula. A rúcula são só 100 gramas mesmo. Então, eu não vou precisar fazer nenhuma multiplicação, não é? Porque 100 gramas já é o que está sendo estabelecido pela tabela. Então, a rúcula tem 13 calorias. Basta uma vez mesmo, uma vez 13, e encontro a resposta 13. Agora, eu fiz a primeira parte do cálculo. Como é que eu dou o segmento? Eu vou somar todas essas calorias. Eu vou juntar, eu vou realizar a adição. Então, 18 mais 30 mais 13. Encontro como resposta 61 calorias. Então, nesse prato aqui, seguindo essa receita, eu encontro aí a resposta de 61 calorias. Pois é, olha só, agora é com você, observando os rótulos, entendendo o que é caloria. Preste atenção agora na atividade que a sua professora ou professor preparou para dar continuidade a essa aula. Nos encontramos depois. Tchau, tchau, turma.